É muito rápido Vem Vem Tornado Pra essa água chegar pra ver se vai tá prena essa água aí, tá não? Eu andei com ela 11 de ontem, fui lá em cima, perto da grande e voltei Que o Joninho foi na mulinha, né? E eu fui cair Vem Tornado Vem 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 Tornado Vem Vem Mostrou a lata pra ele aí, vem 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 até correndo Vem 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 Vem